Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na duplina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na duplina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na duplina Ela bate, 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 bate lá em cima Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha O DJ só toca pra violência Eu já tô naquele pique Na melhor forma quando bate as 4 e 20 Vai a piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca Bota no fogo a sereca Vai a piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca Bota no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca Vai a piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca Ela monta no fogo a sereca Bota no fogo a sereca Ela monta 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 no fogo a sereca